Fala galera, aqui o Fábio de Batera e hoje eu vou fazer um sol com vocês, então bora lá! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse som que eu fiz aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, tá? Deixa o like, é o mais importante. E é isso, falou!